O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou nesta quarta-feira que, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por Covid-19, o Estado inteiro será classificado na fase vermelha. A medida entra em vigor na primeira hora do próximo sábado e deve permanecer até 19 de março. Vamos enfrentar nas duas próximas semanas, as duas piores semanas da pandemia no Brasil, desde março do ano passado. A fase vermelha autoriza apenas o funcionamento de setores da saúde, transporte e imprensa, estabelecimentos como padarias, mercados, farmácias e postos de combustíveis, além de escolas e atividades religiosas. Estamos, para se ter uma ideia, com uma taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva em todo o Estado em 75,3%. Shoppings, academias, restaurantes, bares e comércios não podem funcionar. A primeira pergunta, Vitória, vou aproveitar aqui. Obrigado.